O presidente Jair Bolsonaro classificou como estado de sítio o toque de recolher adotado pelo governador do Distrito Federal Ibanez Rocha. A partir dessa semana fica proibida a circulação de pessoas entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. Para Bolsonaro, esse tipo de ordem só caberia ao presidente da república. Nós vamos resistir isso aí? Aqui no DF, toma-se medida por decreto de estado de sítio, de 10, de 22 horas, às 5 da manhã, ninguém pode andar. Só eu poderia tomar medida dessa e assim mesmo, ouvindo o Congresso Nacional. Então, na verdade, uma medida extrema dessa, só o presidente da república e o Congresso Nacional poderiam tomá-la. E nós vamos deixando isso acontecer? Não, primeiro o senhor está errado. É mentira. Estado de sítio não é isso. O senhor sabe disso. É o que dá. Vai ler a Constituição. Essas medidas restritivas, quer dizer o quê? As pessoas vão ser presas? Não, elas vão ser chamadas. O que você está fazendo aqui? Não é pra ficar. É preciso você estar aqui? O nome toque de recolher é um pouco, assim, pesado, mas não é. Deixa de falar porcaria. É incrível. É incrível. Segunda, está tomando a minha culpa. Bom, tomasse, se o senhor achava que a competência era sua, decidisse, mas não era. O senhor continua a não entender. O senhor ministro das relações exteriores, no mundo, fica mentindo sobre a decisão tomada pelo Supremo. E a decisão é sobre a coparticipação em medidas de restrição. Essas decisões a que o senhor se refere estão sendo tomadas no país inteiro pelos governadores. Também no Distrito Federal. No que respeita à segurança pública, porque isso deriva de uma questão de segurança pública, a tarefa é a do governador. Existe um governador no Distrito Federal. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Chega de frescura, de mimimi.